Na exposição de motivos do Paulo Guedes, ele fala que tem um rombo no Brasil e que esse rombo está na Previdência e que a Previdência está fazendo aumentar a dívida pública. Mentira! O que é que tem aumentado a dívida pública? Os mecanismos que geram dívida, principalmente a política monetária do Banco Central, que produziu a crise. O que é que produziu a crise no Brasil, minha gente? Nós não tivemos aqui a quebra de bancos, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos, todo mundo lembra do Lehman Brothers e dos outros bancos que iam quebrar, mas o FED injetou 16 trilhões de dólares, mais de um PIB nos bancos e não deixou que eles quebrassem. Isso não aconteceu aqui no Brasil, aqui os bancos lucram mais do que em qualquer lugar do planeta. Nós não tivemos adoecimento da população, nem peste que impedisse o nosso povo de trabalhar, não tivemos quebra de safra, pelo contrário, temos batido recordes de safra, não tivemos guerra. Que crise que aconteceu aqui no Brasil, que derrubou o PIB em mais de 7% em apenas dois anos, levou inúmeras empresas a quebrar e provocou desemprego recorde. O que explica o cenário de crise se nós temos 4 trilhões de reais líquidos em caixa? Temos 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro? Dinheiro de arrecadação que não pode ser gasto por causa da infame PEC do teto e dinheiro de título emitido além do necessário para formar colchão de liquidez. Senador, como se uma pessoa fosse ao banco, pegasse empréstimo, pagasse juros lá no banco e colocasse o dinheiro no colchão para dar segurança. Colchão de liquidez, 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro. 1 trilhão 130 bilhões no Caixa do Banco Central, remunerando a sobra de Caixa dos Bancos. E 1 trilhão e meio em reservas internacionais, 4 trilhões. E, além disso, somos a nona economia do mundo, ricos em todos os sentidos. Temos aqui nióbio, petróleo, água, terra, todos os minerais. Como é que essa crise foi produzida? Olha só, nós tivemos esse dado, esse gráfico é do Tesouro Nacional. Olha essa montanha azul, é o superávit primário de 1 trilhão que nós produzimos. Ao longo de 20 anos, 1 trilhão de superávit primário. De repente, olha lá a inversão, senador, sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Olha o comportamento das contribuições da Seguridade Social. Recorde! Todos os anos, sobravam dezenas de bilhões de reais na arrecadação das contribuições sociais. O sistema de Seguridade Social brasileiro é altamente sustentável. Foi sustentável desde a Constituição Federal até 2015. Inclusive, sobraram dezenas de bilhões de reais. E esse dinheiro não foi poupado para eventuais períodos de crise. Foi desviado, por meio da DRU principalmente, para pagamento de juros e para cumprir a meta de superávit primário. De repente, as contribuições não deram conta e o governo teve que completar. Mas nem aí há que se falar em déficit. Quem fala em déficit, senador, nunca leu o artigo 195 da Constituição, que prevê a participação dos orçamentos públicos e o conjunto de contribuições sociais. Durante décadas, até 2015, inclusive, os orçamentos públicos federais nem precisaram contribuir. As contribuições foram mais que suficientes. Só a partir de 2016 que o orçamento federal teve que contribuir. E houve muita sobra. A arrecadação vinha subindo também. De repente, mudou. De 1995 a 2015, enquanto produzíamos aquela montanha de um trilhão de superávit, a dívida explodiu. Saiu de R$ 86,95 bilhões para R$ 4 trilhões em 2015. O que fez a dívida crescer, então? É evidente que não foram investimentos e gastos sociais, porque estávamos produzindo superávit primário. O superávit é a sobra de recursos depois de pagas todas as despesas com a manutenção de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, e depois de pagas todas as despesas com todos os serviços prestados à população. Sobrou R$ 1 trilhão e a dívida pulou de R$ 86 bilhões para R$ 4 trilhões. Por quê? Por causa dos mecanismos que geram dívida. Olha onde está o déficit. Enquanto produzíamos superávit primário, o Banco Central produzia déficit nominal, brutal, por causa dos juros abusivos que são praticados no Brasil, os maiores do planeta, e outros mecanismos. Olha lá o déficit do Banco Central. Esse outro gráfico nós colocamos o juro para mostrar que o déficit é produzido pelos juros e não pelo gasto com a Previdência Social. Previdência não é problema, é solução. Um dos mecanismos mais escandalosos que produzir esse déficit é um mecanismo ilegal, praticado pelo Banco Central, que remunera diariamente a sobra de caixa dos bancos. Esse mecanismo, ao mesmo tempo, gerou R$ 1 trilhão e R$ 200 bilhões da nossa dívida interna para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Olha que absurdo, senador. A montanha de R$ 1 trilhão e R$ 200 bilhões da nossa dívida são títulos que são trocados com os depósitos voluntários que os bancos fazem de sua sobra de caixa no Banco Central. O Banco Central entrega título para os bancos. À medida em que os bancos estão com os títulos, eles recebem juros diários. Esse mecanismo gerou um rombo de R$ 754 bilhões nos últimos 10 anos. Esses valores foram tirados do balanço do Banco Central e não está nem atualizado. Se atualizar, está aí o trilhão que o Guedes quer, senador. Então, senadores, um recado aqui para o ministro Guedes. Não precisa destruir a Seguridade Social. Ele quer um trilhão? Pare de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que ele tem o trilhão. Mas essa operação, além de gerar dívida, além de gerar rombo, arrebentou com a economia e produziu a crise. Por quê? Produz escassez de moeda. R$ 1,2 trilhão é quase 20% do PIB que está esterilizado no Banco Central. Esse dinheiro tinha que estar no caixa dos bancos, remunerando, emprestando para as indústrias que quebraram. Isso aí gera escassez de moeda. O raciocínio ao contrário fica mais fácil. Senador, o que o senhor acha que aconteceria? Senadores, o que os senhores acham que aconteceria? Isso. Se o Banco Central parasse de fazer essa gracinha para os bancos e remunerar sua sobra de caixa. O que o senhor acha se o Banco Central falasse? Bancos, tomem aqui o seu trilhão. Os senhores acham que os bancos iam ficar com esse dinheiro na gaveta como o Banco Central fica? De jeito nenhum. O que os bancos iam querer fazer? Iam querer emprestar esse dinheiro. Para emprestar, o que eles teriam que fazer? Diminuir o juro. Então, o juro de mercado é essa indecência aqui no Brasil? Porque o Banco Central garante a remuneração de toda a sobra de caixa, diariamente, de forma cumulativa. E foi isso que provocou a quebradeira de empresa. A desculpa de que esse mecanismo é para controlar a inflação foi desmascarado em 2017. Em 2017, nós tivemos deflação. O IGP foi negativo. E, se fosse verdade que essa operação é para controlar a inflação, o que o Banco Central teria que ter feito no momento de queda da inflação? Teria que ter desovado moeda. E o que aconteceu com o estoque dessas operações? Bateu recorde. Atingiu R$ 1,287 bilhões em outubro de 2017. Diante desse escancaramento aí da mentira, o Banco Central correu e apresentou ao Congresso o projeto de lei 9248, de 2017. Um projeto de lei de um artigo só, que cria o depósito voluntário remunerado, para legalizar o depósito voluntário remunerado, que é o que já está sendo feito com essas operações. Então, minha gente, é aí que está a fabricação da crise. O déficit não está na Previdência, o déficit está no Banco Central, que produziu a crise com o juro elevadíssimo, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, com os indecentes prejuízos de swap cambial, que de setembro de 2014 a setembro de 2015 geraram resultados negativos de R$ 207 bilhões. R$ 207 bilhões teria dado para dobrar todo o orçamento anual da educação e da saúde naquele ano. Mas foram para o ralo do swap cambial. O que aconteceu nesse ano? A dívida cresceu R$ 732 bilhões em apenas 11 meses e o investimento federal foi menos de 10. Todo o crescimento da dívida foi para pagar o rombo do Banco Central. O PIB vinha crescendo desde 2005, em média, 4% ao ano. De repente, 2015, também caiu. Então, nós vimos, de repente, em 2015, produzíamos superávit, paramos de produzir, passamos a produzir déficit. A arrecadação virou. O superávit da seguridade virou. E o PIB virou, sem que tivéssemos tido aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise que foi provocada pelo Banco Central. Enquanto a economia brasileira arrebentou, as empresas quebraram, provocaram enorme desemprego. O que aconteceu em 2015? O lucro dos bancos foi recorde. Foi R$ 96 bilhões e eles ainda fizeram uma provisão de R$ 187 bilhões. O que sai do lucro? Então, o lucro dos bancos teria sido R$ 300 bilhões no ano que o PIB caiu e que toda a economia definhou. Banco não produz riqueza. É evidente que existe um mecanismo que transfere recurso para o setor financeiro. E esse mecanismo é o sistema da dívida, principalmente por meio da política monetária do Banco Central. Então, senador, concluindo, fazendo uma análise sistêmica do que eu falei até agora, a política monetária do Banco Central produziu a crise e aí a crise tem justificado as medidas restritivas que só favorecem aos bancos. como a PEC do teto, que deixou o gasto com a dívida de fora, a reforma trabalhista, que infelizmente já foi aprovada com a desculpa da crise, agora a reforma da Previdência e as privatizações. Todo mundo já ouviu o ministro Guedes falar na televisão que a crise está insustentável, tem que privatizar tudo para pagar o prejuízo. E querem a autonomia do Banco Central, para que o Banco Central fique imune para praticar essa política monetária suicida. Querem mais, olha, já se apoderam de metade do orçamento federal todo ano, já se apoderam do patrimônio nas privatizações, querem se apoderar do nosso principal patrimônio social por meio da reforma da Previdência. E, não estão satisfeitos, querem se apoderar diretamente do fluxo de arrecadação tributária através do esquema da securitização de créditos públicos, que infelizmente foi aprovado aqui nesse Senado e agora está lá na Câmara. Tomara que seja barrado. Quando olhamos em perspectiva os principais gastos federais, olha lá embaixo o gasto com o pessoal, ali o gasto com Previdência, o gasto que está indisciplinado precisando de reforma é o gasto com a chamada dívida pública. Os dados que o governo tem apresentado de juros estão mascarados. A maior parte do juro está sendo contabilizada como se fosse amortização. Amanhã tem audiência pública sobre isso na Câmara, tá? Se você puder concluir, só para dizer que não, acho que é isso mesmo, nós temos aqui para debater. Eu lhe dei 20 minutos, por ele dar mais 5, mas dali 25 minutos para cada um dos convidados. E sem prejuízo do debate depois ainda. Eu sei que esse estudo é longo. É porque senão não dá para apresentar a ideia, né? Então, no orçamento, nós da Auditoria Cidadã somamos os juros com amortizações porque provamos, desde a CPI da dívida, a mega pedalada que acontece no Brasil, que é a contabilização de grande parte dos juros, como se fosse amortização. Mega pedalada de centenas de bilhões de reais, que acontece desde o Plano Real, tá? Tá ali o link com a explicação. No orçamento desse ano, a maior parte está reservada para a dívida, 44%. Os servidores que estão aí sendo linchados recebem menos de um quarto do que se gasta com a dívida. Eu já falei do novo esquema que desvia o fluxo da arrecadação tributária, a chamada securitização de crédito público. Tem vários documentos na página da Auditoria Cidadã. É um esquema semelhante ao que atuou na Europa e quebrou a Grécia. Os valores pagos pelos contribuintes caem na rede bancária, não irão mais direto para os cofres públicos? Irão barrar numa trava bancária que está sendo criada por esse esquema. Isso tem a ver com a reforma da Previdência, que já está reservando recurso para esses tipos de desvios, que, por infâmia, cria empresa estatal. Está sendo criada estatal em cada estado, em cada município. Há exemplos da PBH Ativos SA em Belo Horizonte, CPSEC SA em São Paulo, MGI Investimentos em Minas Gerais. É um esquema. Então, a dívida tem sido gerada, gente, pelos mecanismos que geram dívida, pelos mecanismos de política monetária. Transformação de dívida privada e pública, elevadíssima taxa de juros, juros sobre juros, contabilização de juros como amortização, swap, remuneração da sobra de caixa dos bancos, emissão excessiva de título para formar colchão de liquidez, prejuízo do Banco Central, securitização de crédito público. Olha só os esquemas. Nada disso corresponde à dívida para investimento. Por isso, a gente criou o termo sistema da dívida. O sistema da dívida é um termo que eu criei para caracterizar a utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público significar aporte de recursos ao orçamento, para que os poderes públicos possam fazer investimentos de longo prazo, o sistema da dívida funciona às avessas. É um ralo contínuo de recursos. Dívida sem contrapartida alguma. O estoque cresce, mas o dinheiro vaza para o sistema financeiro. E o maior beneficiário é justamente o sistema financeiro.